Oi gente linda, passando aqui para mostrar para vocês essas fofuras aqui que são as nossas vespinhas onde utilizei os cortadores da nossa linha MagArt e também essas réguas super chiques niveladores aqui eu já trouxe algumas pecinhas adiantadas porque elas precisam estar ressecadas para a gente manusear um pouco melhor então aqui ó, tenho a pecinha aqui já recortada e vou agora fazer as rodinhas, as rodinhas podemos fazer com duas bolinhas ou usar os cortadores e fazer apenas a metade, isso é somente mesmo por gosto para dar um bom acabamento na parte de trás caso a peça fique amostra na parte de trás, se não ficar não tem problema, podemos usar a meia rodinha apenas então a gente pega uma bolinha, passa o cola tech bond aqui ó, onde eu vou encaixar essa bolinha tá, colei e vou apertando e colando para que tome forma com a ajuda de um boleador eu vou pressionar para fazer esse buraquinho onde eu vou estar colocando a bolinha na cor creme ali dentro tá, para ficar aparecendo ainda mais com uma rodinha e ficar ainda mais bonitinho vou fazer agora do outro lado lembrando gente que quem quiser adquirir os nossos produtos basta entrar em contato com a gente pelo whatsapp que está aí em cima no vídeo ou então clicar aqui no link que vai estar aqui abaixo do vídeo da nossa loja na Shopee lá vocês tem cupons de desconto e podem, desconto não, de frete grátis dependendo da região onde vocês moram e dos cupons que vocês tem pronto, aqui já colei as duas bolinhas menores dentro da bolinha da rodinha preta e agora eu vou colar os paralamas que também vem juntamente no kit dos cortadores passo a cola instantânea e vou colando com cuidado e para que fique na mesma altura, que não fique um mais alto e um mais baixo tá, então aqui eu já tenho as duas coladinhas bem fofinhas e olha que charme que já está ficando gente olha que amor agora eu vou fazer o guidão, tá vendo para fazer esse guidão eu pego um pedacinho de massa preta faço uma bolinha e depois dou beliscões assim na pontinha até formar uma mini coxinha, igual vocês estão vendo aqui no vídeo então passo uma gotinha de cola na pontinha e colei só isso gente, muito fácil o banco também já trouxe aqui recortado cortado, né? vou passar a nossa colinha ali ajeito o banquinho e já está pronta a nossa lambretinha agora apenas vou finalizar com uma decoração de um coraçãozinho que eu tenho aqui uns traços de coração vermelho vou colocar num dos paralamas e está pronta a nossa vespinha hora de que? de pintá-las vou pintar essas duas que estão aqui já sequinhas utilizando nada mais nada menos que os pozinhos da nossa parceira Sarah Manil vou estar usando a linha Camaleão e Perolado nessa aqui eu estou usando a linha Camaleão Azul olha que charme que fica gente pessoalmente dá um charme a mais, valoriza ainda mais a sua peça passo também um pouquinho no pneu ó que fofura, no guidão e no banco e assim já tenho pintadinha aqui uma vespinha vamos agora passar para a segunda e eu vou estar utilizando o pozinho Perolado com o mesmo pincel tiro o excesso e passo no paralama olha que coisa linda que fica agora no outro um pouquinho também no guidão e no banco para decorar ainda mais a nossa peça e valorizar mais uma vez lembrando nossos produtos estão disponíveis na nossa loja da Shopee e também vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp prontinhas nossas vespinhas estão sequinhas e pintadas